Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Boa noite. Tudo bem? Eu espero que sim e que esteja em paz. Você viu a terapia do sono? Eu já estava te esperando. Estava te esperando. Te esperava. Bom, fecha os olhos se quiser. Hoje este espaço é seu. Bom, o tempo também. Vou pedir para você relaxar. Deixar a luz bem amena. Se quiser ficar muito escurinho. Tanto faz, mas que você fique confortável, tá bom? Eu sou a Sweet Carol. Eu sou terapeuta aqui do sono de hoje. E juntos vamos te fazer dormir. Eu sei que é uma necessidade muito grande do sono que você tem perdido durante os dias. Por falta de até mesmo concentração em si mesmo, né? A gente tem isso daqui em mãos nesse momento. Mas, isso daqui acaba fazendo a gente olhar e olhar e olhar e olhar e olhar e olhar. Muitas e muitas redes durante o sono. E aí você acaba não focando em você e sim em outras pessoas, outras situações que nem são suas. Mas agora estamos aqui. E juntos vamos te fazer dormir, ok? Eu tenho essa máscara que ela tem bolinhas de gelo. E essas bolinhas podem ser quentes ou frias. E eu deixei refrescante para vocês. Estão bem refrescantes, tá? Refrescante. Refrescante. Fala. Posso colocar em cima? Eu vou colocar do lado das bolinhas, tá bom? Porque eu acho que elas estão mais frescas Com licença Deixa eu prender aqui pra você Muito bem Muito bem Já está presinho Pode tirar quando quiser, eu vou ver quando achar conveniente, tá? A gente tem aqui também, pra esse calor intenso Este ventinho aqui, super refrescante Muito gostoso Vem, eu vou fazer um pouquinho aqui pra você Deixa eu passar esse vidro aqui tem bastante textura, bastante triggers e é uma graça, você não acha? eu acho também como se fosse uma poção do soninho agora, vou pegar aqui uma poção mágica basicamente uma poção do soninho que parece um livro, mas é mágico e agora vamos lá aqui O que é isso? Oshoes, o dia de ciência, e a faculdade de arte. tem aqui um caldeirãozinho, tá vendo? agora eu vou abrir com vocês, olha só que gracinha, vocês não acharam? olha isso, gente é uma graça a todas essas poções, olha isso aqui, essa embalagem, que coisa linda que lindíssima, vocês não acharam? essas são as poções do soninho e vamos ver uma por outra vamos ver a primeira a primeira a primeira, ela é dourada da félix felizes félix felizes félix felizes félix felizes félix felizes félix felizes e a gente vai abrir vendo? olha o barulhinho já é uma poção para os sonhos para ter bons sonhos ok a próxima poçãozinha é a polietil smush essa aqui é para ajudar no cansaço 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 ela é verde olha só a cor dela que linda, tá vendo? a próxima a próxima poçãozinha é para revigorar aí para revigorar e ela é meio pink, olha só pink, 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 pink uma gracinha de couro vamos ver vai ajudar também a você se sentir melhor vai ajudar também a você se sentir melhor vai ajudar também a você se sentir melhor e temos a outra que é a por último essa daqui ela é roxa olha só tá vendo? essa daqui ela é roxa é para a intensidade do sono e essa daqui a gente vai lá vem para você agora o barulhinho dela é até mais gostoso e intenso eles não tem cheiro, tá bom? fique tranquilo posso passar em você? posso passar? então eu vou passar aqui, tá? eu vou passar aqui e vou passar em mim também prontinho acho que é o que você precisava deixa eu pegar todas elas aqui para você ver e a gente pode ver que tem várias várias poções várias poções várias poções e aí eu acho que amanhã a gente pode usar verde, tá? mas por hoje vamos usar a roxinha da intensidade por certo tá bom essa daqui amortim, tá? amortim já amortim já amortim já amortim já segredo segredo aqui tem tapinha te posso e agora o que você vai fazer? é a esponha e agora eu vou passar em você aqui e agora eu vou passar em você E eu tenho aqui comigo Essa espuma aqui Ela faz você sentir uma tenura Um carinho no rosto Então eu vou passar ela só um pouquinho Porque senão ela pode intensificar Bastante a intensidade do sono Com a poção, tá? Beleza Como simples Eu vou passar aqui Ok Ok Como é sisi? aqui Só um pouquinho. Agora eu vou preparar aqui um remédio para você. Aqui tem um xarope, esse aqui é para dar sono mais rápido. E esse daqui é tipo um floral para você que vai dormir, está cansado, ansioso? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar... Está aqui de dentro. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar aqui. Também não. Vamos lá. Agora eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Taca, 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 taca ... E isso vai te ajudar e aí amanhã cedo você vai tomar outro floral, tá? Muito bem. Vamos ver os seus estímulos. Perfeito Isso aqui muita gente adora Junto com uma massagem Você pode fazer uma massagem Com essas bolinhas Começa a se sentir mais relaxado Essas bolinhas É bem gostoso Deixa eu fazer um pouquinho de você aqui Muito bem Eu assim, familiarizo muito Com Os triggers do povo E aí E aí E assim mesmo que termina a terapia Como são os relaxantes Sabe por quê? Porque o soninho vem chegando O soninho chegou 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 bem forte E você? Olha, foi um prazer ter te atendido Com muito carinho A Lisminha fica aqui Ela adora, né? Fica no ombro Mas eu espero que você também esteja bem relaxado com a Lisminha Avalie o vídeo com like Like, like, like Para avaliar o meu atendimento Se inscreve aqui no canal Porque tem muita gente assistindo que não é inscrito Então seja bem vindo Se inscreve aqui em baixo Temos muitos vídeos por aqui Neste canal E é isso Um sweet beijo no seu coração Para aquecê-la E até o próximo vídeo Goodbye 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 Obrigado.